Eu já pensei Se tu gostasses de mim Mas se não dá Eu vou tentar Reconquistar-te no fim Não vou deixar Não vou deixar de te amar Não vou esquecer O primeiro despertar De um grande amor Que só nós soubemos ter Tanto calor E alegria de viver Recordações Tempos que não voltam mais São ilusões Nestes dias tão iguais Eu vou esperar Pela tua decisão Vou aguardar Vou aguardar E controlar O bater do coração Não vou deixar Não vou deixar Não vou deixar De te amar Não vou esquecer O primeiro despertar De um grande amor De um grande amor Que só nós soubemos ter De um grande amor De um grande amor Que só nós soubemos ter De um grande amor